Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um acessóriozinho simples que eu comprei no Mercado Livre dias atrás, na realidade semanas atrás trata-se desse cabo USB com essa conexão aqui para você ligar em HD ou SSD Qual a finalidade disso aqui galera? Você pode colocar uma HD ou uma SSD aqui, ligar o cabo SD no seu notebook e você fazer transferência de dados como se fosse uma HD externa tanto para HD, tanto da HD para o notebook Só que é o seguinte, muita gente fala que funciona, que funciona, que é bom Há mais ou menos uns dois anos atrás eu comprei uma case para colocar HD Nessa case ela tem um circuito que você coloca HD e aí sim o circuito faz a conversão para USB Será que isso aqui sem circuito nenhum funciona? É o que a gente vai ver agora Estou aqui com o meu notebook antigo Ele está à venda Então eu tenho alguns dados nele Então o que eu vou fazer? Como ele vai com a SSD O USB dele está com problema Ele não está passando dado nenhum para o USB Nem de USB para a pendrive Ele está desconectando sozinho Está uma loucura, né? O Wi-Fi também desconectando Conforme eu fiz um vídeo há tempos atrás mostrando Eu vou tirar a SSD dele agora Vou conectar aqui Nesse cabo E vou colocar aqui no meu notebook novo Para a gente ver se consegue Passar os dados, se funciona mesmo Porque se não funcionar eu estou na roça Porque eu não sei nem como eu vou fazer para transferir tudo o que tem aí Embora não é tanta coisa Mas sinceramente em uma mídia de DVD não caberia Vamos nessa então galera? Vamos lá Vou mostrar para vocês o procedimento de desmontagem aqui do notebook No caso a parte da HD E conexão aqui de USB Por esse cabrinho aqui que eu acabei de comprar Bora lá Primeiramente vamos fazer o óbvio, né galera? Desligar aqui o notebook aqui Positivo NIC67 Últimos dias aí que eu estou ficando com ele Logo logo ele vai embora Está desligando aí, né? Enquanto isso o nosso Dell está aqui ligado Que eu não vou precisar fazer nada nele A não ser conectar o USB Bom, já desligou A gente vai virar ele aqui de ponta cabeça Vou tentar mostrar para vocês aqui com uma mão só O compartimento da HD dele é aqui Em um vídeo que eu fiz em 2015 Eu mostrei como que faz a troca, né? Da HD para SSD Então agora a gente vai fazer mais ou menos aquele procedimento que eu fiz em 2015 Deixa eu escolher a ferramenta ideal aqui A chave ideal Vou dar uma pausada aqui Para a gente não ficar perdendo tempo aqui Bom, galera Já tirei aqui os dois parafusinhos Certo? Estão aqui, ó E agora a gente vai tirar a tampinha E bingo, está a SanDisk aí Pode até parecer burrice Esse notebook está indo embora por R$300 com essa SSD Só que o meu aqui tem um Tera de HD Então uma SSD de 120 para mim não tem utilidade Então desconecta ela aqui, simples Como vocês podem ver aí a SanDisk Uma baita SSD, né? Dá até dó de mandar embora Mas não vou ter utilidade Vamos lá Vamos conectar aqui Ver se eu consigo mostrar para vocês a conexão Vou tentar pôr o celular de uma forma que eu possa mostrar para vocês Então, galera Está aqui a conexão Conexão simples, né? Como vocês podem ver aí, ó Não tem segredo Então vamos lá Conectar aqui Simples E aí, será que vai funcionar? Será que isso aqui vai fazer Os dados daqui de dentro Passar para o notebook ali? Vamos ver aí, né, galera? Não sei Foi mais ou menos, acho que R$26,00 esse cabo Bora lá Conectado Notebook está aqui Certo? Vamos lá Ó, vamos plugar aqui no USB Será que ele vai reconhecer como um pendrive? Plugou Acendeu dois LEDs aqui, galera Galera, show de bola Já abriu aí, ó Nossa, muito legal Muito legal mesmo Nem sabia que tinha dois indicadores Pelo que eu estou vendo aqui, galera Não é um simples cabo, tá? Ele tem um circuitinho aqui, ó Ele tem um circuito aqui dentro Para ter esses dois LEDs aqui Não são simples LEDs Né? Ele tem um LED Eu acredito que é um LED Power E outro de leitura Mas não é um simples circuitinho não, viu, galera? Muito bom mesmo Estou testando aqui em tempo real aqui Nunca tinha feito isso Né? Primeira vez Aqui esse cabinho já está umas duas, três semanas comigo Tudo falta de tempo E até falta de ânimo também, galera Pois é, mas está aí os meus dados aí, ó Abriu aqui, ó Reconheceu como o disco local F, ó Aqui está o Windows, né? O Windows do... Do notebook Não é desse notebook aqui Do Dell, tá? Como vocês podem ver aí Né? Aqui está arquivos de programas Usuários e tal, né? Só que só tem uma coisinha aqui Que eu já vi Que eu não gostei muito É... Ele não está mostrando a outra partição da HD Tá? Ele não está mostrando Porque essa HD Ela está... Ah, tá Está mostrando sim Está mostrando sim, galera Ó Deixa eu mostrar para vocês por quê Vamos lá em este computador Está mostrando as duas partições, tá? Então, beleza Ó Essa aqui é a unidade C do meu notebook A unidade D do meu notebook E a unidade E do meu notebook, certo? Essa aqui é a unidade F É onde está o Windows do outro notebook A partição principal Essa aqui, ó A unidade G É onde está armazenadas as minhas coisas Pode ver que está cheia É só 10 GB, né? Mas aqui, pelo que eu estou vendo A 807 MB livres Então, é aqui que me interessa Se não tivesse dado certo Eu ia nem adiantar Então, vamos lá Ó Tem um monte de coisa aí Um monte de coisa aí, ó Que eu vou jogar tudo lá, né? Então, a gente vem aqui, ó Vamos fazer, ó A remoção aqui de tudo Mover tudo aqui Recortar Na realidade, galera Vamos copiar Quando você não tiver Segurança de que um produto Vai funcionar perfeitamente Não recorte Copie Eu vou jogar para a unidade D Do meu notebook novo aqui Por que copiar? Porque se houver um erro Eu não perco os dados Pode acontecer de perder Pode acontecer Vamos ver Ó Mais ou menos uns 8 GB aí Indo rapidinho, galera Como vocês podem ver aí, ó Indo rapidinho aí Pelo que eu estou vendo Não é demorado Cerca de 4 minutos e 30 segundos Mas eu não vou ficar aqui Enrolando vocês, né? Com esse procedimento demorado Mas só para vocês verem aí Que o nosso produtinho aqui No Mercado Livre Ele funciona Eu só vou dar uma pausada No vídeo aqui Para a gente finalizar aqui, né? Mostrar para vocês Quando estiver no finalzinho Porque vai que eu estou filmando aqui Falo para vocês que deu certo Encerro o vídeo E aí, de repente O negócio para de funcionar, né? Então vamos ter certeza De que ele funciona legal Então, galera Só continuando aqui Para dar uma sequência Para vocês Está aí, ó 63% aí Não é aquela rapidez toda Mas para passar 8 GB, né? Mais de 8 GB Até que está rápido, né? O notebook ajuda Lógico, né? Que ele tem USB Se eu não me engano É 3.0 4.0 Não tenho certeza Mas é Queira ou não queira Transferência rápida Então está aí 67% aí Transferindo Até o momento Sem erro nenhum É, galera Continuando aí 93% sem erro E como eu falei Para vocês No início do vídeo O LED vermelho É de leitura E o azul é de power Então podem ver aí Que está com leitura Então ele está piscando E o azulzinho Está aí Aceso, né? Então está aí, ó Vamos finalizando aqui Ver se deu tudo certo Aí no vídeo Procedimento aí 99% Será que não deu erro nenhum? Vamos lá Opa É que ele está Ele desliga O notebook apaga a tela Com mais ou menos Uns minutinhos Aceso, né? Ó, galera Copiou direitinho Está tudo aí Os meus dados Certo? Tudo certinho Sem erro nenhum Gostei do produto Show de bola E a gente faz o que Aqui nessa unidade G, né? Como eu já copiei Tudo A gente dá um delete Aqui, né? Porque como eu falei O notebook vai ser vendido Então eu não posso Deixar os meus dados aí, né? Se a gente dá um delete Aí poderia ter formatado Também, né? Mas só para apagar tudo aí Que tem na HD E aí a parte do Windows Deixa eu colocar assim aqui Fazer isso com todos A parte onde está o Windows, galera Eu não me preocupo Porque não tem nada Que eu já tinha formatado ele Na esperança de Conseguir salvar, né? Aquele No caso, o notebook, né? Salvar os defeitos Que ele tinha Talvez Achei que talvez Poderia ser o software Mas não teve jeito Então tá aqui Onde está o Windows Aqui não tem nada Né? Ó Fagner Souza É aqui Apareceu uma Orientação de permissão Orientação não Uma pergunta Mas não é do meu notebook, né? É do outro Então Nem sei se vai entrar Mas é isso aí Ó Entrou Mas não tem nem necessidade De ver isso agora O importante é formatar Essa SSD Beleza, galera? Valeu E até o próximo vídeo Falou Ah Antes de dar tchau pra vocês Igual eu falei agora Produto aprovado, galera Quem quiser comprar aí No Mercado Livre Tem lá Não sou eu que vendo Beleza, galera? Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo